Salve, salve galerinha, aí ó, vamos mostrar um pouco dessa imprudência pra vocês O cara tá doido pra vir passar lá atrás, fica dando entrada pro caminhão, colado ali na traseira Tentando passar, ó, vai lá Parece que não sabe o líquido lá atrás, tá escrito 80 por hora Daqui a pouco ele faz merda Ali, ó, caminhão Amigo agora É isso que dá as merda por aí, ó Mão dupla aí, ali Aí, ó Galera, não é questão de você Talvez vocês não tenham escutado ali, ó O cara passou mão dupla Proibido de ultrapassagem Não é questão de você achar que dá Não é mais dá de passar Gente, é proibido Tá ali a faixa dizendo que é proibido É proibido Porque foi analisado Que tem risco Então não pode passar Não é questão de você Ah, mas dá de passar Não, não dá É proibido Isso aí dá apreensão de carteira, galera É muita gravíssima Não interessa se você pode Se você acha que dá de passar Porque a sinalização de trânsito não é achismo Ah, eu acho que dá Não é isso Não pode É proibido, é proibido Você tem que ficar Atrás Até dar a oportunidade de passar O jeito de trânsito é assim Tem hora que dá pra Flui E tem hora que não flui Não é questão de você Porque você acha que dá de passar Você vai É proibido Não se discute É lei Por isso que dá acidente Porque se fizesse a coisa certa Não daria Ah, sem comentários, hein Chega nessa época do ano Final do ano O pessoal fica tudo doido Parece que quer Sei lá Vai Mudar tudo Questão de Cinco minutos A gente que viaja aí E vê cada barbaridade aí Nas estradas Que é terrível, viu Dá Dá repio De ver Tanta Besteira Vou deixar um pouquinho Pra vocês verem Como o povo é imprudente Gente Não respeitam mesmo Aí depois reclamam Que As estradas estão ruins Que é muito acidente Gente, não é a polícia Que tem que cuidar Da sua segurança É você A polícia Tá pra fiscalizar Não é pra Agora a segurança Quem vê é você Você que tem que ver O que é seguro Pra você É incrível Gente Incrível como você vê A imprudência E as ultrapassagens São as mais Mais frequentes Principalmente em locais Proibido De noite Em curva Sem visibilidade O povo não quer nem saber É bonito falar Todo mundo fala Tá de trânsito Eu sou bom Me cuido Mas quando coloca o carro Na estrada Muda completamente Tem um comportamento Totalmente Ofensivo Não respeita As ultrapassagens A respeito da lei de trânsito O cara tem um carro Um pouco mais potente Cola na traseira do outro Que é Parece que passar Por cima do outro O outro tá ali Tranquilo Andando com uma velocidadezinha O cara tem um carro Um pouco mais potente Outra vez Nem que seja Nem por ser tão potente Mas apenas por ser É Por velocidade Queria andar mais 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 que o outro E cola na traseira Do carro Fica dando sinal De pisca Alerta Chamando da seta Porra Que isso Aí você passa Pelo cara Só olha lá O cara com 3, 4 crianças No banco de traseira Que não tem nem noção Do que tá acontecendo Que o cara Babaca ali no volante Fazendo um monte De besteira Na estrada Ah Pelo amor de Deus Aí você olha lá atrás Uma criança na cadeirinha Uma menina É um menino Brincando E sem noção As crianças Não tem noção Do perigo Acha que aquilo ali Que o pai tá fazendo É normal Criança meio pequena Que eu falo De repente Quando você vê aí Um monte de ferro Misturado com Cabelo Perno Braço Por causa De uma bobagem De açaí Por causa De um segundo Dois minutos Cinco minutos E o pior Que carro De turista É O carro pequeno Eles Não evoluem Na viagem Porque você Ele anda 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 Daqui a pouco Você vê Ele tá parado Ali na frente Ou tá Descansando Ou tá esticando As pernas Ou tá Comendo alguma coisa Uma porcaria Alguma lanchonete Conveniência E Não sabe Dosar a viagem Não sabe fazer Uma viagem tranquila O cara faz Uma ultrapassagem Bem doida Aqui Quase se mata Daqui a pouco O cara tá ali Na frente parado Comendo uma pamonha A troca de quê? Pra que fazer isso? Isso que eu não consigo entender Vamos ter consciência Galera Ter consciência No trânsito Isso é importante Um abraço aí pessoal Dá um joinha no vídeo aí